Nem o juiz sabia, como é que ele ia derramar? Deu mais um. A bola é centro, não foi gol? A bola é centro. É, Eduardo, é, Eduardo. Valeu, Andrei. São ajeitadas pelas mulheres. O que é isso? São ajeitadas pelas mulheres. São ajeitadas pelas mulheres. E aí, gostava, um aqui para narrar. Eita, gostava, um para narrar. Chega, Sol. Almei, almei. Almei, almei, almei. Isso, estão lá. A bola. Olha, porra. O, o, o caralho. O, o capitão, o caralho. Vai dar o sonho aí nessa porra? Minha, não some? Fala aí, tá bom, tá bom, tirou a bola, valeu, valeu! Rodão! E aí, grande! Delezinha! Ele tem capacidade! Pode dar gol! Passou, passou! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Cadê? Fique, vou ela, saco! Fique, pode dar! Ei, pode dar! Nossa, nossa! Tá bom! Nossa! Tchau, Jorge! Tá bom, Jorge! Vai, Jorge! Tá bom, Jorge! Tá bom, Jorge! Tá bom! Tá bom, tá bom! Ei! Ô meio, ô meio, ô meio! Tá bom, vai, ô! E aí, galera! Tá com dor de novo, meu povo! Vai, Salve! 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 Eu sim, eu arradio! Vai, Salve! Vamos, primeiro! É só para ele! É só para ele! Vamos, primeiro! Vamos, primeiro! Vem! 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 Ó o outro, Flávio! Esse canteio para a equipe de cobradeira A bola do Campinense contra o ataque do Campinense E o do do que se atrapalhou os dois ali Do lado do Roma, a bola do meio do campo Não foi ali para o Flávio, o Flávio carregou o Roma do Bandeira Vai fora! Sufoco, bicho! Vem! Põe o Faká aqui no Complexo Esportivo da UFCG Vai tomar no furo! 2 a 2, 13, Campinense 13 minutos do segundo tempo A bola no meio do campo Girou, atopiou, tocou o Pradão Dão recebeu de corte, espira Fábio Alenheiro do Bandeira Salve para constar a bola ali na zona Sem fogo pela direita Lançou no meio o Pradão Com o dedo do meu Pode girar Preferiu ter fogo pela direita Abriu, cruzou Para fora! Substituição na equipe de apoio Chega aí! Vem! Vem! Abriu a Copa Keisenberg Pode forte! Vem! Vem! Vai escutar, Valir! E aí, gata! Belezinha? Vem! 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 Juiz autorizou Bateu Keisenberg A fosta Vem! Sobre no meio Paranzeu operado Andrei dominou Perdeu a bola ali perigosamente Vai! Jogue no contra-ataque Pode fazer! Bateu! Vai sensacional! Olha o Rabo do Cláudio! Sensacional! Bota a bola para a equipe do Campinense Dão ali com a bola pelo meio Tem tempinho ali no meio Pelo meio Pelo meio